Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Sexta-feira e tá no ritmo da semana toda, tá fraco igual, faz parte do jogo, mas enfim. Sabe que teve um dia essa semana, foi quarta-feira que era feriado e eu nem sabia, tinha até esquecido que era feriado na verdade aqui, em Canoas era feriado. Eu acho que esteio também era, Sapucaia que é onde eu trabalho não era, algumas cidades da região metropolitana é feriado, outras não. Tem alguma coisa a ver com cidade que é banhada, rio, lagoa, alguma coisa assim. Mas enfim, nesse dia eu não tava tocando absolutamente nada, era 18 horas da tarde ali, 18 horas né, 16 horas da tarde. E aí tocou uma corrida pra mim, dessas curtinhas assim, que eu gosto, 1.3 km era pra levar até a estação de metrô. Até aí normal, dentro das normalidades das coisas que eu faço durante a semana, né. Fui lá, cheguei no local, a moça entrou no carro, uma moça bem bonita assim, sabe, entrou no carro assim. Oi, bom dia, não, boa tarde. Oi, boa tarde, como é que você tá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá o seu dia hoje? Tá muito corrido, muito trabalho? Olha, tá fraco, tá fraco, né. Trabalhei em outra função, eu trabalho bastante e tal, mas aqui os aplicativos tá bem fracos, tá tocando praticamente nada hoje. Eu nem tinha me dado conta que era feriado e tal, não foi coisa assim. Pois é, tu sabe que eu achei que tava um movimento muito bom, porque eu tô tentando o carro faz uns 15 minutos e não consigo. E eu, putz, ela tá tentando há 15 minutos e não consegue, é porque ela não tá aqui na banda que eu quero ficar. Ela tá tentando ir pra bem longe e tá sendo simpática assim por algum motivo, né. Daí eu peguei e disse, olha, pra mim é que não tava tocando absolutamente nada. Ai, como é que pode, né, eu tô há 15 minutos tentando o carro e não consigo e tal, total. Mas eu tô tão cansada só que eu queria chegar em casa, quem sabe, tomar uma cervejinha, né, e me deitar relaxada na minha cama. E eu, que papo estranho, né, mas enfim, é, não, a gente tá cansado, né, a gente tem, a gente merece, né, tomar uma cerveja gelada pra quem gosta. Eu não bebo, ainda falei pra ela, né, eu não bebo, mas é interessante, sim, tem que deitar, tem que descansar, né, já que trabalhou bastante o dia todo, né. Ela pegou e disse assim, moço, eu vou alterar o destino, tá bom? E eu, olha, eu não posso sair muito longe daqui, pra onde é que tu vai, pra onde é que tu quer ir? Ela pegou e disse assim, ah, não, eu quero ir pra Eldorado, cara, Eldorado, pra quem é daqui, tá, são 40 quilômetros, mais ou menos, de canoas, tu vai ganhar 45 reais, 6 horas da tarde, entendeu? Tu não vai conseguir voltar, ainda mais que era feriado, entendeu? Não vai conseguir voltar, é aquela corrida pra se ferrar, assim, ó. Eu peguei e disse, olha, eu não posso ir pra tão longe assim, porque eu tenho um compromisso aqui hoje, às 7 horas, né, aí já larguei, tem que pegar o meu filho na casa da minha mãe, alguma coisa assim. Ela pegou e disse, ah, tá, então tá bom, não falou mais nenhuma palavra comigo, nenhuma. Ou seja, tava sendo simpática pra tentar me convencer a levar ela até onde ela queria, era essa a única intenção dela, só isso que ela queria, entendeu? E o que que aconteceu? Eu disse que não, né, e possivelmente ela deve fazer isso todos os dias, porque dali daquele lugar, essa hora, pra Eldorado do Sul, ninguém vai aceitar essa corrida dela, deve ser uma dificuldade diária, assim. Não tem essa corrida, a não ser que alguém que more pra lá, ou queira ir pra lá, alguma coisa assim, mas 6 horas da tarde, normalmente, nesse dia não era trancado, porque já era feriado, tá, mas normalmente, né, dia de semana, são horários trancados, pra ir pra esse caminho, assim. E pelo valor que se paga, seria uma corrida, assim, ó, o justo pra essa corrida, seria algo em torno de... Eu tenho uma pessoa passando aqui do lado, você me assustou. Seria algo em torno de 90 reais pra essa corrida de 40, seria o justo. E para 45, 46, uma corrida de 40 quilômetros. Ninguém vai ir, cara, ninguém vai ir. Claro, vai ter o pessoal que vai, o pessoal novato, o pessoal que quer ir pra lá, então ela tem que ficar tentando um bom tempo pra conseguir alguém que faça essa corrida, esse horário. De manhã, imagino que não tenha tanta dificuldade, porque deve ter os motoristas de aplicativos que moram pra lá e queira vir pra cá, né, pra qualquer lado de cá. Então, imagino que seja mais fácil. Agora, de tarde, bem complicado pra ela. Gente, vamos falar da 99 Pop aqui, que foi o assunto principal que eu separei pra hoje, tá? Ontem, o parceiro meu me mandou aqui, ó, duas situações na mesma noite ele teve. Oi, te pago no cartão mais um bom, né, um ali, ó, bem claro que tá escrito, dá pra entender, né, boa, né, bola gato ali, né, entendeu? Topas, olha o que mandou, né, ainda coloquei ele, isso aqui eu postei no Instagram, tá? Mano, tem um amigo meu que tá sendo caçado pelos tarados da noite, a gente sabe quem trabalha na noite, tem muito, muito, muito mais chance de acontecer, essa foi uma. Aí a segunda foi essa daqui, ó. Boa noite, tudo bem? Tem house preto no seu carro? Estou doido por um docinho na boca agora, ó. Isso aí também indica que a pessoa quer fazer a mesma coisa do print anterior, tá? House preto, nunca deixa, nunca deixa house preto, né, na visualização, principalmente o pessoal que trabalha na noite aí, tá? Porque isso pode indicar alguma coisa na cabeça desses malucos aí, tá? Então, muito cuidado. E outra coisa, daí eu vou escrevi ainda, 99 Pop, até agora não respondeu o reporte do parceiro, né? Se fosse do passageiro essa denúncia aí, o que ia acontecer? E eu marquei a 99 Pop, nesse, nesse, nessa postagem que eu fiz ontem, ontem no Instagram, tá? Inclusive, quem não me segue, vai lá, arroba Uber nas horas vagas, né? Se inscreve, não, lá, começa a seguir lá, que lá eu vou largando algumas coisas que acontecem durante o dia. Eu até tenho, até tenho, tenho sido meio relaxo, não consigo tempo de falar, o bastante, como eu falava antes, postar bastante stories. Mas, enfim, faz parte do jogo, né? Estou dando mais, mais atenção para o YouTube, porque de manhã cedo é o horário que eu estou indo para o posto, consigo fazer os vídeos, né? E aproveita para te inscrever no canal aqui do YouTube, se eu sou sem vergonha, porque tu não te inscreve, porque eu sei que 35% do pessoal do meu público aqui não é inscrito no canal, tá? Então aproveita e te inscreve, por favor. Se você quiser te inscrever também, não se inscreve. Eu entendo porque tem gente que não tem conta no Gmail, às vezes, né? Daí o YouTube igual manda para vocês o vídeo mesmo não sendo inscrito. Mas é mais fácil daí, chega melhor a todas as recomendações de todos os vídeos, enfim. Aí o que aconteceu? Ela respondeu, isso que eu achei interessante, ela vai responder, tá? Ó, recebemos sua denúncia e ficamos preocupados. Será que ficaram preocupados? Não compactuamos com essa conduta e vamos acionar nossa central de segurança para dar continuidade com a análise do caso e com todas as medidas cabíveis, tá? Por favor, nos informe seu telefone com o DDD e e-mail cadastrados junto com a data e hora do ocorrido por meio do direct. Aguardamos seu retorno, né? Daí eu botei ali, ó. Não foi comigo, foi com um colega. Vou pedir para ele comentar aqui, ver se por esse caminho funciona. Pois pelo caminho que seria o correto, não deram retorno para ele até então, né? Obrigado pela resposta. Quando ele fez o reporte, né? Disseram que iam entrar em contato com ele. Já tinha passado várias horas depois daquela madrugada ali. Já era de dia, né? E não tinha ninguém que tinha entrado em contato com ele. E o que eu digo é justamente isso. Quem sabe o pessoal, o pessoal da comunicação aí da 99 Pop, né? Quem sabe eles são mais responsáveis, né? Pelo menos respondem quando marcam eles, né? E deram outro caminho. Daí embaixo até mandaram chamar direto no privado eles, né? Daí eu falei com esse parceiro para ir lá chamar eles no privado. E explicar por aqui, para ver se quem sabe por aqui eles iam fazer alguma coisa, dar alguma resposta. A resposta que eu gostaria que eles dessem não é exatamente essa. E sim que se existe realmente essa conversa registrada dentro do aplicativo da 99 Pop, nós iremos excluir esse passageiro. Assim como todas as histórias ou históricos da mesma coisa que veio acontecer. Isso seria uma resposta correta da 99 Pop, né? Vamos excluir, vamos excluir de ponto final. Não tem que manter esse pessoal na plataforma que só está aí para tentar alguma coisa. O pessoal está aí para namorar. Será que o Tinder e o Rappi não estão funcionando mais, né? Um amigo meu aí, um dos meus amigos que ficou solteiro há poucos dias aí, né? Mostra. Mostra cada absurdo que aconteceu. O Gri passou com um espelho, com um skate na mão e bateu com a roda no meu espelho aqui agora. O meu espelho que já é o espelho cagado aquele, né? Eu olhei para ele, desculpa, desculpa. Tudo certo, faz parte do jogo. Foi sem querer, não foi por gosto, né? Mas enfim, é isso que eu espero da 99 Pop, tá? Que pelo menos eles registrem isso, né? E realmente comprovem que estão fazendo alguma coisa. A gente, motorista, precisa ter segurança que vocês estão fazendo alguma coisa. Não só na 99 Pop como no Uber. Que no vídeo de ontem, inclusive, eu falei. Não nos passa nenhuma segurança de que realmente fazem alguma coisa, né? Pela gente. Não tem isso. Ou que explicam para o passageiro o que fazer, como não fazer, né? A maneira correta, esperar o pessoal na rua. Eu não vejo isso nunca. De nenhum aplicativo faz horas que eu não consigo ver isso. Mas enfim, é o que acontece. E eles responderam. E eu achei legal pelo menos eles responderem. Então, o que eu digo para vocês todos, tá? Tem algum problema? Printou? Deu algum tipo de conversa desse? Vai lá. Faz um post no Instagram. Espalha isso para todo mundo. Me marca. Que eu também ajudo a espalhar. Marcamos a 99 Pop em todas essas coisas, tá? Quem sabe por ali eles respondem. Quem sabe por ali, né? Eles dão um retorno um pouquinho mais rápido. Que é o que aparenta. Porque logo depois responderam. Logo depois que eu fiz a postagem. E quem sabe por ali eles fazem alguma coisa. Porque o pessoal que atende a 99 Pop, O sistema esse que nos atende aqui, né? O pessoal que a gente tenta entrar em contato. Muitas vezes quando a gente liga, inclusive eles desligam na nossa cara, na cara de pau. Desligam. Tu sabe, né? Tu sabe que isso já passou por isso, né? Desligam na tua cara. Na cara dura. Quando eles não têm o que responder. Ou quando é alguma coisa que eles sabem que a resposta é negativa. Eles simplesmente desligam na tua cara, né? Caiu a ligação. Como se tivesse caído a ligação. Aí tu liga mais uma, duas, três vezes. Aí alguém resolve fazer alguma coisa. Mas desligam frequentemente na cara do motorista. Isso é um absurdo. Uma falta de respeito, né? Vou fazer mais algumas postagens também pra não entrar na 99 Pop. Já que eles respondem por ali pelo Instagram, né? E podem ficar à vontade. Pera lá no Instagram e me marcar nessas coisas aí. Quando vocês postarem. Me marca que é mais fácil ainda. Porque as mensagens eu tenho muita dificuldade pra conseguir responder todo mundo lá. É muita gente. Eu não consigo, gente. Realmente. Por causa da correria do dia, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino. Eu tava aqui em esteio agora. Tô direcionado lá pra subcaria pro posto. Não tô conseguindo correr. Então vou indo vazio. Hoje é dia de abastecer o carro. Deixar o tanque cheio pro final de semana. E tentar ver o que a gente consegue fazer. Porque tá bem difícil. Um abraço e fui. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino. Não esquece de falar isso. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos véia do canal aí. Só clicar e te divertir. Porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço.